Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que crescer Eu falei pra ela, que eu vou pra Itaqueira que eu posso subir A satisfação tá rimando agora na trincheira Quando pego no mar que eu não tô de brincadeira Cê sabe que agora se não soma, já que é dinamente negra É tiro, porrada e bomba Cê sabe que eu posso gritar e que é que é bom Quando eu faço minha rima eu tenho improvisação Cê vai perder pra mim porque eu tava de otário E mesmo na pré-vora cê não tava preparado E mais em 3, 2, 1, rima É tiro, porrada e bomba, então cê segura o baque Porque você manda no rima Porra, que merdinha de freestyle Então cê sabe que agora nessa vertente É dinamite, buco, explodir sua mente Caraca Segura, agora Segura, se toma Então se fudeu Agora na base você já morreu O dinamite, buco, te matou, fui eu Caraca, já percebi Mas se pegou no mar que não provou que é MC Sinceramente, mano, você é recível No esposo de minha mente É meu ouvido Mandando rimar horrível Então cê rima clichê Cê arrancou gritinho Ai, vamos lá, vamos ver Então vai se fuder Você tá falando mó merda Então cê sabe Agora o governo já te enterra Já te enterra E cê só mandou suporte E tá ganhando a BH Só contando com sua sorte Sinceramente, cê sabe Só é eficaz Sai daqui, volta pra casa E só tem nada mais 1, 2, 1, rima Ah, cê tá falando de suporte Só que o dinamite veio Pra causar sua morte Você tá se achando Com a sua panela Só que já Hoje eu vou chutar sua bunda Pra longe da estratosfera Que panela que eu tenho Fala sério Você não tá desenvolvendo Eles tão gritando Porque eu faço meus filhos Grita porque eu sou ruim Então gritando Porque cê é ruim Fazem três Não tô entendendo mais nada Segura, levada Agora, porrada Você tá falando De bomba, granada Olha Você é piada Com a sua decorada Piada, cadê a corada? Fala sério Você é só tomar uma taca Você tá ligado, mano Agora você é fraude Vamos lá Agora, quem gostou Das imas De DH Marulho, quem gostou Das imas De Dinamite DH pra próxima fase Mas aí, barulho pro Dinamite